Aqui é a Avenida Via Lago, os últimos preparativos estão sendo feitos já aqui na Vila do Papai Noel. E olha, é uma semana de abertura de toda a programação cultural do Natal 2022. E promete tudo, desde o Papai Noel chegando de helicóptero, até shows em várias praças de vários bairros da cidade, com artistas da terra, trazendo toda a alegria para a população. Eu estou aqui com o Zeca Oliveira, que é o secretário, que vai nos falar a respeito desse assunto. Zé, que este ano tem tudo para ser uma festa linda e, como sempre, o Papai Noel vem para brilhantar. Exatamente, Guerreira. A gente quer superar a expectativa que foi gerada o ano passado. A nossa expectativa é que nós tenhamos mais sucesso em público, não só aqui na Via Lago, mas também no Costa Esmeralda, que nós teremos uma festa este final de semana direcionada para as crianças, com show com a Turminha Mágica, distribuição de brinquedos. Isso na sexta-feira. A mesma coisa nós vamos fazer no sábado, no Setor Noroeste, e no domingo, o ápice dessa festa toda. Que é o lançamento aqui da Vila de Natal da cidade de Araguaína, mais uma vez trazida aqui para a Via Lago, porque é um espaço que contempla todas as famílias araguainenses, é um espaço democrático, e vai fazer com que as crianças, o jovem, o adulto, o idoso, encontrem aqui um espírito natalino bem organizado e bem festivo. Eu vi que tem uma novidade este ano que me chamou muita atenção, que é a questão do coral lá da Praça Céu. Não é que vai fazer também apresentações, que eu já imagino a emoção que isso vai trazer. Da Praça Céu, nós vamos trazer aqui a apresentação com os nossos músicos, que são professores, e vamos trazer também o fruto desse trabalho que é desenvolvido na Praça Céu, que é através do coral. O coral vai estar apresentando aqui dia 15 de dezembro, trazendo para a população, para que a população conheça o trabalho que a prefeitura faz através da secretaria, realizado dentro das periferias da cidade, principalmente ali na região do setor Aragão e na Sul, Imaculada, Conceição, Raizal, Teresilário Ribeiro, contempla vários bairros. Então, a gente sabe que o trabalho é desenvolvido e precisa mostrar o fruto. Agora, nós temos a oportunidade de mostrar o fruto do nosso trabalho desenvolvido na Praça Céu, aqui na Vila de Natal. Agora, dia da abertura, dia da chegada do Papai Noel, hora certinha, porque eu tenho certeza que o pessoal está curioso. Veja bem, guerreiro, o Papai Noel vai começar a sobrevoar a cidade a partir das 17 horas. A partir das 17 horas, o Papai Noel já está fazendo um tour sobre a cidade de Araguaína. A expectativa é que o pouso seja às 18h30. Do domingo. Do domingo. Pode ser que seja às 18h15, mas a expectativa é essa. Até às 18h30, o Papai Noel já está pousando aqui na Via Lago para trazer aí brinquedos e alegria para a criançada.